Olá pessoal, beleza? Hub na área trazendo pra vocês mais um vídeo, ou Hub ou Turma de TI, vocês podem estar acompanhando esse vídeo, como sempre eu inicio o vídeo na tela errada, mas como eu já estou atrasado pra copiar, não vou editar isso mesmo, eu estou vindo a SMR, eu gosto dessa menina aí que é francesa, eles tem um lá, que eles estão no charuto, que é da hora, procura aí. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal Hub Tecnologia de Negócio, no canal Turma de TI, e vamos ao que interessa. Pra quem não sabe, aqui em casa eu comprei um roxador novo, que tem quase um mês e eu ainda não consegui fazer as configurações dele, então eu quero aproveitar o máximo e trazer pra vocês vídeos, é o Huawei, o AX3, AX3, e eu vou trazer vídeo aqui no canal e tudo mais, mas eu comprei um cabo, um patch cordzinho de categoria 7, tá, de 1,5m, cara, pra quem não sabe, categoria 7, ela deixa passar muito mais velocidade do que os outros cabos de categoria 6, 5, É claro que uma rede residencial não precisa de um cat 7, a não ser que toda tua rede seja cat 7, você está preparando ela pro futuro. Eu comprei cat 7 pra ser a interligação entre o computador e o roteador, mas a minha interligação roteador, modem da operadora, é cat 5, né, cat 5e, cat 6 no máximo, não lembro. Se for cat 5e, já está de bom tamanho, tá bom galera, mas eu quis comprar o cat 7, pra deixar tudo bonitinho, não estava tão caro assim, patch cord de 1,5m, tá, Lembrando sempre que, eu vou até fazer o unboxing aqui pra vocês, rapidão. Tico aqui nessa embalagenzinha, toda bonitinha, protegidinha, tá, bonitinha, total, Amazon, plástico bolha, melhor que a do roteador, que veio num saquinho, não veio nem com plástico bolha, Ou veio protegido pela própria caixa. Vou abrir, nem falar meu filho, vou abrir. Tá aqui seus chumbregos, bonitinho, tal, não é um furukawa, tem um ano de garantia, RJ45, Só que, caras, não é o RJ45 convencional não, tá, é um pouquinho mais forte, é aquele que a gente chamava de blindado, mano, é blindado, tá. Só que ele é, tem essa capinha aqui, é metálico, cara, eu coloquei na boca, vou pegar covid, meu Deus. É metálico, tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, já que é pra fazer o unboxing, unboxing simples. Vem nessa embalagem aqui, cabo de categoria 7, tá bom, um metro e meio, pra mim já é o suficiente. Cabo, o que mais grosso, que é habitual, pisa que o cabo RJ45 costuma ser grosso, mas o diferencial dele tá na blindagem do conector RJ45. Cat 7, a blindagem internamente, ele tem uma separação entre os pares trançados, do branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, marrom, marrom, a cada dois pares trançados, ele tem uma separaçãozinha, que isso permite que os dados trafeguem de forma melhor, sem as interferências. Tem uma melega aqui no cabo, mas é isso, tá, o diferencial desse cabo é a embalagem, o preço e o conector, que é um conector mais reforçado. Espero que esse patch cord esteja funcionando, vou fazer os testes depois, e as configurações, seja aqui no canal do Hub Tecnologia e Negócios, na nossa playlist de índices, ou lá no canal de onde tem, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, cada hora que eu trouxer mais produtos, mais serviços, que eu gastar mais, eu trago pra vocês. Se vocês também gostam de feitas pessoais e investimentos, deixa o link aí na descrição, primeiro comentário fixado, do nosso canal parceiro turma de TI. Segue a gente no grupo do Face e também na página do Face. E pessoal, quem seguir a gente na página do Face aqui, eu vou estar sorteando, não aqui, lá no Face, uma licença do Casperskin, valeu!